Eu tava tendo, esses dias, uma discussão nas redes sociais, que é assim, homem hétero nas relações sexuais, normalmente, não gemem. Ah, eu até postei sobre isso. É algo que, né, cabe assim, às mulheres, ok, massa, mas os homens, porque o gemido é uma demonstração de que você tá gostando ali do que tá acontecendo e tudo mais, e os homens não têm essa prática. É, porque é uma coisa bem machista, isso aí. E muito do que se vê na pornografia, que o gemido é algo da mulher, algo feminino, inclusive aquele gemido exagerado, que não precisa ser daquele jeito, né? Enfim, e aí tem muita questão do fingimento nessa hora. Mas o homem, por conta dessa questão machista, ele tem isso, de que ele não pode se expressar, ele não pode gemer, e muito homem, ó, caladinho na hora H. Mas lembra do que eu falei, que a mulher é auditiva? Então, talvez esse gemido, falar alguma coisinha ali no ouvido, uma palavrinha erótica, falar uma safadeza, talvez seja até mais interessante pra mulher que está ouvindo, ou seja, o homem, fazer do que o contrário. Então, homens, não tenham vergonha. Se solta, mulher. Se solta, mulher.